Hoje eu acordei animada, já quero começar com muita música boa. Neto e Felipe, que delícia ter vocês aqui em plena quarta-feira. Prazer ao nosso, tudo bem? Tudo jóia. Feliz ano novo, né? Não vi vocês ainda. Feliz ano novo Douglas também, que tá por aqui. Novamente com a gente. Que bacana, viu? Bom, a gente tem muito o que conversar no programa de hoje, né? Quero saber projetos pra 2024, quero saber como foi 2023 de vocês. E vou começar com uma perguntinha. 19 de janeiro do ano passado vocês estiveram aqui. Quase um ano, né? Hoje é dia 17 de janeiro. O que aconteceu nesse tempinho que a gente ficou sem se ver? Aconteceu muita coisa boa, né? Muita coisa boa, muita afinidade. Lançamento de música, projeto novo no YouTube, que a gente tem um programa também. A gente ataca de apresentador. Sério? E quando vão me convidar? Aí, ó, já quero... Já tá convidado. Fechou, então. E música nova, trabalho novo, tem clipe. Sim, a gente fez bastante coisa. Um clipe também... A gente tá se aventurando, né? Atuamos no clipe, né? Olha! Como atores mesmo. Mas foi um ano, assim, de muita experiência. Onde a gente pôde levar... Foi o ano depois, né? De uma repercussão legal, nacional. Isso, que vocês participaram do The Voice, né? Isso, e foi um ano onde a gente pôde levar a nossa música. Ah lá, vamos ver esses atores de milhões. O ator tava com sede. Tava com sede, o ator. E como que... Fala um pouquinho de bastidor. Como que é isso tudo pra gravar? Tem que decorar antes, passa a cena? Como que funciona? É tranquilo, né, Felipe? Até. Foi divertido. Foi divertido. Foi uma experiência bem legal. Eu acho que, assim, a produção da música em si, talvez seja algo um pouco mais tenso, porque a gente foi até o final com a produção da música. Agora o clipe, como foi um outro pessoal que veio fazer, foi divertido, né? O Rui Neto, lá de Rio Preto, assumiu a direção e o roteiro, né? E foi muito legal, assim, o cinema é uma coisa muito legal, porque a gente grava cenas separadas, depois junta tudo e dá tudo. É, foi uma mágica, né? É uma mágica que faz a coisa. Vai ver tudo pronto, depois não sabe o trabalhão que é por trás, né? E quem quiser acompanhar, ver na íntegra também o clipe, pode acessar as redes sociais, o YouTube também, né? Lá no canal de vocês, show de bola. E 2023, resumindo, então, foi um ano maravilhoso. Maravilhoso. Em 2024 vai ser melhor ainda. E começando com chave de ouro novamente, né? Com certeza. Logo de manhã vocês já passaram na Nativa, que acabou de inaugurar aqui em Presidente Prudente, né? Como que foi lá? Foi lindo, foi lindo. É um grupo que a gente tem muito carinho, que sempre nos recebe muito bem, né, Felipe? É isso aí. A gente teve a oportunidade de participar desse café da manhã, para comemorar o lançamento da Nativa, rever os amigos, né? Rever os amigos e fazer um som. Fizemos um som lá para eles. Com certeza. E olha, aqui também vai ter som, aqui também vai ter música ao vivo. Como eu disse, uma quarta animada, sem perder tempo, já quero ouvir música. A gente vai conversar muito mais. Bora lá. Quero saber se vocês são o tipo de homem que se cuidam, que tira a sobrancelha ou não. Não gosto de tirar a sobrancelha. Daqui a pouquinho vou perguntar também, tá? Então, bora lá cantar para a gente. Vamos lá. Neto e Felipe ao vivo no Banho de Mulher. Vamos fazer ela mesmo. Me fale agora. Vamos lá. Olha eu de novo aqui, tentando entender Nossa relação Sem definição A gente terminou, mas o assunto nunca acaba Manda meme, eu dou risada e a vida continua Cada um na sua, se deixar assim, se deixar no ar, nosso amor vai ficar esquecido Não quero nem saber, não vou pagar pra ver, já vi que te esquecer É impossível Me fale agora Se me queira ou vai embora E vê se não me enrola Me fale agora A gente joga tudo fora E deixa na memória E deixa na memória Me fale agora A sua decisão Não vou viver entre o sim ou não Se você tem todo o meu coração Não joga fora Não é tarde pra se decidir Mas eu não vou ficar pra sempre aqui Se me quer ou se me deixa ir Me fale agora Se você não quer mais Se for tarde demais Se você não quer mais Se for tarde demais Me fale agora